e aí o pessoal tá chovendo ainda agora aqui ó que que acontece deixa eu mostrar para vocês ó deixa eu mostrar para vocês aqui o motor terminei de fazer a limpeza aqui da tinta do motor aquela tinta velho aí é o motorzinho não tá moiado porque eu coloquei ele aqui dentro da f75 aqui ó deixa eu mostrar aqui aí ficou filé aqui o motorzinho agora tem que fazer junto ele aí olha o que acontece tem que fazer a junta daqui fazer a junta da suspiro e a junta do carter a do cabeçote já tem né e essa daqui também é o cara tinha feito de papel cara que era dono dele feito de papel aqui eu já tenho a junta aqui que é de amianto que é para alta temperatura mas ficou beleza como ficou até mudou a cor né aí o tanto de pó de tinta velho aí ó dói dói aí agora o que que acontece ó o motor não tá todo mais porque eu guardei ele aqui as ferramentas que eu tava utilizando para limpar a lima você fazendo isso aqui a lima é bom que ela é aça aí os pedaços de serrinha né a mola também para poder rapar a tinta aí então é aqui um raio de bicicleta para pegar em alguns lugares aqui um arame liso com a pontinha para pegar em alguns cantos aí que a que a lima aí não pega e que a serrinha também não pega né e isso aqui também essa espátula aqui ó olha isso aqui é um ferrinho daqueles colchão de mola eu sou de aqui um pedaço de de aça aqui ó de facão de cortar cana qualquer tipo de aça aí ó e aqui é uma talha dele aqui eu uso para bater aqui ó eu bato aqui ó pode ver que tem uma rebarba ó eu bato aqui para querer uma rebarbinha para levar a tendência a ficar favorecendo para você limpar assim ó e daí você vai você vai aqui na peça aí limpa fácil porque ela ela tá não é meio que nada para fora fica mais fácil para poder limpar né e essa serrinha aqui ó pode ver que ela tem a ponta mais aguda do que essa aqui né para poder pegar nem algum canto você vai limpar aqui no canto aqui ó vai limpar no canto aqui que não não alcança essa daqui que pega aqui ó e como ela é mais aguda aqui né fica mais fácil para limpar e essa daqui ó é um pedaço de lima também que utilize em algum canto que essa daqui às vezes não pega que isso aqui é reto esse aqui é cortado meio na mesa quadrilha então e é mais ficou beleza aí eu não vou pintar ele não vou deixar assim só por enquanto só escape aqui que eu não limpei aqui não deu tempo que fui mexer no outro serviço também né aí o motorzinho é um amarelo bonito isso aí ó se achasse uma cor igual da rapaz mas depois pinta ele quando tiver todo montado só fazer uma limpeza e caçar uma tinta igual essa daqui esses motogomes aqui são uns vermelho aí limpei por lá de baixo também é como ficou limpinha aí depois é só lavar agora é bem lavado com a diz aqui ó dá uma geral aqui e fazer junto dele né e já tem um papel de junto ali e montar depois aí cabela de rolamento os retentores até e daí agora tá perto dele funcionar aí depois eu mostro mais adiantado aí